Desde 2009, o DigiTalks realiza eventos em todo o Brasil. Dissemina conteúdo em diversos canais de comunicação, incluindo portal de notícias, revista e TV online, realiza cursos de capacitação e conecta pessoas, incentivando a geração de negócios sólidos. O DigiTalks leva conhecimento e oportunidades de negócios, preparando pessoas e transformando empresas para a nova realidade digital. Integrante do mesmo grupo corporativo do eMasters, eCommerce Brasil e Mestre GP, o objetivo da empresa é fomentar o setor digital. Em 2018, o DigiTalks estará presente em todas as regiões brasileiras e mais quatro países, totalizando 18 eventos. Os três meetings passam por Belém, Porto Alegre e Campo Grande. Recife, Brasília e Belo Horizonte recebem o Master Seminars, formato novo com três palcos simultâneos e mais de 20 palestrantes. O Fórum de Marketing Digital, tradicional evento com keynotes, painéis de debates e área de negócios, acontece em Florianópolis e Rio de Janeiro. As quatro conferências acontecem em São Paulo e discutem de forma aprofundada os temas. Content Marketing, Mobile Marketing, Mídia e Performance. Nos dias 4 e 5 de setembro, São Paulo recebe o principal evento do setor digital, o Expo Fórum DigiTalks 2018, para mais de 4 mil participantes. Serão 14 trilhas de conteúdo aprofundado, 4 salas simultâneas e um congresso internacional. O evento conta com mais de 20 atividades durante os dois dias, incluindo uma Pocket Conferência do Grout Marketing Conference, diretamente do Vale do Silício. O Expo também é composto por Business Room, Startup Square, Talk Shows, área de mentorias e, nesse ano pela primeira vez, o evento terá um auditório exclusivo para discutir a transformação digital no Brasil e no mundo. Para encerrar, é realizada a DigiParty, uma grande festa até a madrugada, com networking e a entrega do Prêmio DigiTalks para os profissionais de destaques do mercado. Para discutir os desafios da comunicação digital nas grandes empresas, temos o CMO Digital Day. O evento reúne os principais CMOs e diretores de marketing em um dia intenso de imersão. Notícias, artigos, entrevistas, colunas, indicadores, guia de empresas e muito mais conteúdo aprofundado estão disponíveis gratuitamente no portal e na revista DigiTalks. Semanalmente, as principais notícias do setor são enviadas por e-mail para os mais de 90 mil profissionais e executivos que acompanham o nosso conteúdo. Através de treinamentos, cursos em company, cursos online e workshops, os profissionais podem reciclar o conhecimento. Os principais projetos e eventos do setor também recebem o apoio do DigiTalks, e-commerce Brasil, e-masters, abrade, IAB, mestre GP, startup, era transmídia e muito mais. Com foco no intercâmbio de conhecimento, o DigiTalks realiza três missões internacionais, com visitas aos grandes players globais. Venha com a gente conhecer o mercado digital da China, Silicon Valley e Israel. Nos principais eventos do mundo, o Digital Business World Congress em Madrid e o de México, na Alemanha. O DigiTalks organiza o Lounge do Brasil, com estandes de empresas brasileiras dentro do evento, fazendo com que o mercado digital brasileiro se conecte com o restante do mundo. Uma ótima oportunidade de fazer negócios com empresas globais. Quer ser VIP com o DigiTalks? Faça parte do VIP Deal, programa exclusivo para líderes do setor digital que queiram estar ainda mais envolvidos no setor. Compartilhe conhecimento, dê sua opinião sobre os diversos temas do marketing digital nas redes sociais do DigiTalks. O DigiTalks e setor de marketing digital agradecem as empresas que mantêm o projeto. Elas ajudam o mercado a se desenvolver, se profissionalizar e a crescer de forma coerente e responsável. É também uma grande honra receber o apoio das principais associações, veículos e entidades do segmento. São mais de 50 atividades durante o ano para vocês, líderes do setor digital no Brasil. Mais uma vez, agradecemos a sua presença e convidamos todos a contribuir, participando ativamente dos painéis de debate, das discussões e conhecendo as soluções inovadoras dos nossos patrocinadores. Legenda Adriana Zanotto